Oh, 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 relaxa a calça, só fica à vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo rancor, mas nem muda as lutas dos cor e das botas Vários que se perderam no caminho, sozinho calculando a rota Mente a cara, o destino onde eu sou, eu entrei com os dois, sai na porta E se ela pede, sai da hora, chora embora, não deve ir fora, cara Fala namilando na estrafa, querido patroa, cara Fala namilando na estrafa, querido patroa, cara Tá uma pessoa maluca com peso que pega dos dedos, de todo cabio Dentro da minha carteira, entregou de bandeja, captura meu beck de mil Cate que não fosse, tela de pela sempre, defina marchinha com mil No meu particular, ela só quer mostrar o que vende melhor, vende de ó, vende, rende Só quero te mostrar, eu não quero te mostrar, mas nada, nada, eu só quero parma, já tá Mas tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem Tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Tá tudo bem Me joga na minha cara e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém É que divulgou, mas o funk jogou Mas caralho jogou